O Brawl Stars acaba de postar um vídeo falando sobre o futuro do Brawl Stars e tudo o que vai chegar nas próximas atualizações do jogo. E obviamente eu vim aqui pra poder reagir isso junto a vocês e ver todas as novidades pela primeira vez. Já estamos aqui no vídeo The Future of Brawl Stars em... Eu não sei ler 2025 em inglês, mas beleza, o futuro do Brawl Stars em 2025, essa tradução, já vamos deixar o likezão aqui e assistir junto com vocês. O que esperar do Brawl Stars em 2025? As colaborações... Muita coisa ali atrás já, hein? Poder level... Calma Brawl Stars! Poder level 12, não tem nem todos os meus Brawlers poder 11, já quer meter um poder 12. Calma, vamos ver que vamos curiar esse vídeo. Vamos ver agora, vamos lá. Interente, beleza? Inventos e colaborações com outras marcas, isso aqui é muito bom, quem sabe é uma parceriazinha com o FNAF, será que tem algum spoiler, né? A maior aí foi a do Godzilla e do Bob Esponja durante esse ano, mas pode ser que venha alguma coisa ainda maior do que essas. Imagina, mano. Ó, tô curioso pra saber, viu? Que quer recursos permanentes e melhoria de usabilidade, isso sim, não é só sair adicionando coisa no Brawl Stars não, porque tem que ser adicionado, mas bem otimizado pra gente não passar raiva. O meu Galaxy Y que não tá travando, né? Ninguém quer jogar o Brawl Stars travando, então tem que ser bem... Não só eventos, mas concordamos. Então o plano é o seguinte, a cada atualização em 2025 tem o quê? Queremos implementar correções permanentes e ajustes de usabilidade. Isso que a gente quer, pessoal. Toda atualização dá aquela polida no jogo, aquela melhorada, corrigida nas paradas. Vocês lembram, né, do Brawl Stars que tava acontecendo recentemente? Infelizmente eles conseguiram resolver que toda vez que chegava a atualização o jogo tava injogável, né? Mas eles já melhoraram de certa forma, um pouco. Bom, muito bom. Faz facilidade na escolha de Brawlers, no ranqueado, por aí. Entendi isso aqui, mas beleza? Ou seja, a cada quatro meses é uma novidade grande. Ou reworkam old ones that are not fun anymore, or performing so well anymore, like... Megapig. Megac... É. É, né? Eu sei, Megacofre. Olha que o Megapig vai ter modificação aí. 2025, possivelmente. Será que é o primeiro, 2025? Sei lá, pra fevereiro, março? Que pode ser que chegue isso? Não sei. Mano, tá precisando, né? Megacofre tá precisando de melhorias. E quem acompanha o Brawl Stars sabe muito bem disso. Queremos estruturar as atualizações em 2025. Então, vamos falar mais a fundo das atualizações dos planos. Beleza, vamos! Teremos um evento. Sei, mas ele já estava planejado e vai ser bem divertido. Mais um evento. Teremos uma batalha com Mortis? E Edgar no outro. É o seu sistema favorito. O reajuste de troféus. É, meu nome. Os troféus... Pra mim, vocês já viram, né? O Brawl Stars já falou isso. Eu já postei vídeo aqui. Vou estar deixando até o final desse vídeo. Mas, mano, tem muita mudança relacionada aos troféus. Ele continuará a reajustar os troféus, mas só após você juntar os mil deles. Beleza. Então, subir as passas. É ajuste dependendo do qual jogar. Oxe, cara. Aqui ele saiu da caixa. É uma caixa de troféus. Beleza. Essa regional de hoje em dia. Bem, interessante. 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 A registração com o total de troféus permanentemente. Bom. Acabemos que você deve... Vem que de perguntas. Total. Dezembro. Tem coisa grande vira no... Ih, aí no... Star Park, nas festas, Brawl. E o que será? Ah. Ah. Mano, os caras lançam, tipo assim... Vem coisa grande aí. E é isso. É... Eu esperava um spoilerzinho, né? Alguma coisa assim. Será que eles mostraram alguma coisa aqui no fundo? Eu acho que não, velho. Olha o gameplay do Bob Esponja aqui de fundo. Mano, é verdade. Hipercargas, né? Não foi vazada ainda as próximas hipercargas. Possivelmente foi vazada nesse vídeo aqui. Eu não prestei atenção. Se vocês viram alguma coisa de hipercarga de algum Brawler, deixem aí nos comentários. Beleza? Mas eu tenho quase certeza que vazou alguma coisa nesse vídeo. Quanto mais distante a atualização, menos concretas são as ideias. Ah, faz sentido. Faz sentido. Nossa primeira atualização de 2025. Nosso foco é integrar ainda mais esportes e o modo ranqueado no jogo. Isso é muito bom. De fato, o cenário competitivo do Brawl Stars tá começando a crescer muito. Pelo menos é o que eu tô notando, né? Eu não sou muito de acompanhar o cenário competitivo. Vocês já sabem disso. Já mencionei algumas vezes. Mas, mano... Tá da hora. Tá da hora. Beleza. Imagina se avançar pelo ranqueado. Por ser o ganado Miguel do Brawl Stars. Vamos implementar uma ideia. Ótimo. Exato, exato. No mundo de esportes do Brawl Stars não é tão grande assim. Pelo menos da minha visão, né? E claro, aproveitaremos para melhorar o próprio modo ranqueado. Bom, bom. Merecido. Competitivo para quem esteja... Casual para o profissional. Não. Por isso. A verdade. Para o pessoal de rar garantido. Verdade. Boa. 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 Colaboração incrível. Conseguem. E várias melhores melhores melhores. Na canção. Uma colaboração incrível. Mas você não dá spoiler. Você não fala o que pode ser. Mas que colaboração, Frank. Me diz. Ah, mano. Isso aqui é em junho. Né? Junho. Junho. É junho, né? Pera, eu já pulei. Eu acho que eu pulei demais. Calma aí. Calma aí, mano. Eu acho que eu pulei demais. Abril. Em abril. Em abril vai ter uma colaboração incrível. Será que é a colaboração do FNAF? O pessoal tava teorizando aí. Porque em algum vídeo do Brawl Stars oficial tem uma musiquinha do FNAF. Aí o pessoal começou a tornear a usar isso. E... Isso aí. Tal parceria do FNAF. Não sei. Será que vai sair filme? Se for sair filme do FNAF em abril. Aí eu posso confirmar pra vocês. Vai ter parceria. Mas se não sair, eu acho meio difícil. Né? A quem sabe. Eu tô curioso agora pra saber. Você quer adivinhar o que é? Não, cara. Se você não dá spoiler assim, fica difícil, né? E várias melhorias mecânicas vindo junto. É. Essa coisa vai vir de abril, né? É claro. Eles tão falando, tipo assim, as coisas maiores. Que vai vir nessas datas específicas. Nesses meses. Mas. É importante mencionar. Que mais coisas podem ser adicionadas. Talvez coisas mudem, né? Que nem eles falaram. Quanto mais distante, mais difícil é prever o que de fato vai acontecer, né? Dá pra adivinhar. Como vai desenrolar as coisas. Queremos refazer o sistema de domínio. O caminho de troféus. Ou ambos. Muito bom, cara. E hoje em dia é só explorada nas nossas redes sociais. Mano, isso é muito bom, cara. Se eles implementarem essa parada da lore do jogo dentro do Barista de fato com algumas coisas. Mano, vai ser insano, velho. Ah, mano. Agora eu tô curioso. Eu quero que chegue logo. Ok. Ah, é junho, né? Se eu não me engano, que vai ter essas coisas. E é quase ausente dentro do jogo em si. Exato. Uma coisa, uma vez ou outra, tem uma coisa. São tantas histórias no Star Park e queremos contá-las. É interessante. Estamos cogitando fazer algo pedido por muita gente. O que? O que eles vão trazer? Será que devemos experimentar conquistas? Conquistas? Outra. Adivinharam? Colaboração. Mais uma colaboração. E aí, ó. Da hora, da hora. Mas, mano, eles tão falando muita coisa aqui. Tá rápido, né? Vocês tão sentindo que tá muito rápido aqui? Eles tão falando as paradas. E não dá tempo de raciocinar direito. Cogitando em trazer algo que sim. Implementar conquistas. Mano, eu acho que o sistema de conquista é interessante. Eu gosto muito dessa paradinha de conquista. Eu acho que dá mais um sentido pra você jogar o jogo, sabe? Completar todas as conquistas. E aí vai depender. Espero que tenha conquistas que são difíceis de conseguir, sabe? Que, de fato, dê trabalho pra conseguir. E esse sistema de conquista, mano, merece, merece. Na minha opinião, merece. Vou acitar esse sistema de conquista. Seria da hora. E adivinha a colaboração. Será que envolve o Frank a colaboração, mano? Não sei, né? Tem um desenho do Frank aqui. Não sei se dá pra gente pegar alguma referência. Será que a gente consegue pegar alguma referência? Ah, só tem o Frank, né? Cadê? O Frank, pera. É. É só a collaboration. É. E aí? Mais uma colaboração. Em junho, aparentemente. E é isso. Se tudo der certo, todos os Brawlers terão hipercargas nessa atualização. Então, junho é a data pra todos os Brawlers do Brawl Stars ter as hipercargas adicionadas. Muito bem interessante. Já temos aí a data prevista, mais ou menos, pra todos os Brawlers do jogo ter hipercarga. Caraca, mano. Na hora, ou seja, todo o Brawler novo será lançado com a hipercarga desbloqueada já no lançamento. Se todo mundo tiver hipercarga, chegou a hora de... Do nível de poder 12? Será que é isso mesmo que eu vou fazer, mano? Não! Uh! Minhas moedas, meus pões de poder, comemoram, mano. Comemoram! Nós não achamos que seja a solução. Mas, sinceramente, o que é que vocês... Não sabemos qual deve ser o que é. Botar a gente, pensar lá nas masmorras do design. Ah, não é o cara que faz o design, né? Mas, então, resumindo, eles não têm ideia do qual seria o próximo passo depois das hipercargas, né? Tipo, chegamos no level 11, temos hipercargas e depois de ter todas as hipercargas. O que será que vai além disso? Temos uma inflação de pontos de poder entre jogadores de longa data. O que é que eles vão falar? Se for o seu caso, você deve querer logo mais habilidades. E precisam dar uma coisa passada. Então, a questão para nós agora é... A questão é a seguinte. Dá para ter algo novo, divertido e adicionado para a experiência? Então, primeiramente, os poderes... Eu sei. Então, a ideia é essa. A ideia é tornar os pontos de poder úteis para outra coisa. E usar exclusivamente pontos de poder. E todo mundo já sabe que tem um desbalanceio gigantesco entre pontos de poder e moedas, né? Você gasta moeda para comprar acessório, engrenagem, hipercarga, poder estrela, o pau brawler. E para gastar pontos de poder, você só gasta o pano brawler, de certa forma. Tem onde eu sei. Então, temos um desbalanceio aqui. Quanto mais tempo passa, mais se acumula pontos de poder. Então, precisa ser gasto de alguma forma. E espero que eles tragam uma coisa interessante para a gente estar gastando esses pontos de poder. Por fim, com a última atualização de 2025, vai ter a coisa de mapa, né? Um criador de mapas, quem diria? Ele está bem distante, calma. Eles vão mexer no criador de mapa na última atualização do ano de 2025. No momento, ele está bem distante do que planejamos originalmente. Hoje, de em dia, é complexo a compra de mapas. Você está no papel da minha mãe? Ou isso aqui, mano, uma parada de... Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que a Supercell recompensa mapas que a comunidade cria e, de certa forma, são selecionados por eles para estar dentro do jogo. Eu acho que eles dão gema, não sei. Mas eu acho que seria interessante ter algo assim. Que a pessoa pudesse criar o mapa e, de alguma forma, ser recompensada, né? Por esse mapa, caso tenha uma quantidade grande de acesso ou... Sei lá, não sei, mano. Eu acho que seria interessante. Não sei como é que funcionaria, mas tá aí. Sugestão, né? Com mais opções, os jogadores poderiam não só criar mapas, como também explorar atividades diferentes. Algo de boas personalidades, hein? Como a experiência sandbox é mais ou menos o como o próprio Fortnite fez, o Roblox fez. Eu não sei agora. Que é meio que um local onde você consegue criar algo usando a parada do Brawl Stars. Mais ou menos isso. Não sei. Pô, posso estar viajando, né? Mais como uma experiência de sandbox do que é hoje em dia. Não sei se seria isso. Com isso, queremos também encorajar a criação de conteúdo para o jogo e reviver o criador de mapas. É, mano. Eu nunca usei o criador de mapas. Vamos ser sinceros. Então, tá aí. Eu nunca usei esse criador de mapas na minha vida. É, foram só um poucas coisas. Vamos ter que... Só. Vai tudo dar certo. Isso aí, Frank. Foi longa, mesmo. E vamos ver no próximo Brawl Talk. Próximo Brawl Talk. 26 de outubro. Chega o Brawl Talk. E você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal para poder acompanhar o Brawl Talk ao vivo junto comigo. Às 11 horas, normalmente é o momento que eu... A gente vai assistir o Brawl Talk junto. Então, não se esquece. E a gente se vê em os próximos vídeos aqui do canal. E eu fui. E eu fui.